Boa noite, meninas. Meu nome é Eline. Também sou da organização da DevGirls e hoje a gente vai começar mais um meetup, nosso 19º meetup, junto com a Trio. Eu vou colocar uma apresentação aqui para a gente iniciar, para apresentar a nossa comunidade. Depois da apresentação da comunidade a gente sai com a toca da atriz junto com a Camila, tá bom? Ah, bem, vocês estão conseguindo ver direitinho? Deixa eu colocar aqui. Consegue? Certinho. Vamos lá. Antes de tudo, por favor, fiquem em casa e usem máscara, álcool em gel, todo mundo está se vacinando, tem gente que já está imunizado, mas o coronavírus ainda está por aí, o seu coronga. Então, vamos lá. Só para a gente explicar um pouco sobre a meetup, esse é um evento que é aberto para todas as mulheres, cis, trans e não binárias, independente do nível de conhecimento. Então, quem é júnior e vai de iniciante até sênior, então, se você tem vontade de saber um pouco mais sobre a área, se está na área ou se quer seguir, entra aqui que você vai ter conhecimento de todos os níveis. É só participar do nosso encontro. Para vocês conhecerem um pouco da comunidade, a Dev Girls, ela expandiu e agora a Dev Girls é BR. A gente tem oito organizadores fazendo as coisas aqui acontecerem. A Aline, a Ana Carolina, a Clarissa, a Eline e eu, a Isa, a Karine, a Lilian e a Mayara. Então, nós agora, as quatro aqui da direita são pernambucanas. Então, a gente agora expandiu o BR, quiçá a mundo, né? Sigamos. Então, onde estamos? Aqui é o nosso Insta. Para quem já conhece a gente há mais tempo, a gente usava, ainda está ativo o Dev Girls POA, mas o interessante é que quem estiver lá migre para o BR, porque as publicações atuais estão sendo feitas apenas no Dev Girls BR. A gente tem um LinkedIn, que é o dev-girls e o nosso e-mail atual, que a gente está usando, é o devgirlsbr.com. E tem o nosso Discord. Se você ainda não entrou no Discord, é só falar aqui que a gente manda daqui a pouquinho o convite para entrar lá no Discord. Mas eu acredito que quem esteja aqui já está por lá, né? Nos nossos eventos, a gente tem os meetups mensais online, que são feitas inscrições através do canal Simpla. E a gente também faz parcerias com as empresas. Então, a gente tem meetup da comunidade e com as empresas. As empresas, elas entraram nessa parceria pelo seguinte. As meetups são essenciais, porque a gente está divulgando conhecimento. Então, como a comunidade ainda tem uma quantidade pequena de submissão de talk, então a gente busca, muitas vezes as empresas vêm a gente para submeter talks também. Então, a gente acaba sempre movimentando essa linha de talks. Algumas empresas vêm, falam com a gente e a gente coloca a talk de acordo com o que a senioridade ou de acordo com o conhecimento que eles querem passar. Algumas empresas, no final, sempre soltam, algumas empresas soltam alguns, fazem alguns sorteios. e é sempre bom lembrar que tudo é destinado para as pessoas que estão fazendo parte. A gente não ganha nada com isso. A comunidade é para que a gente divulgue conhecimento e que traga mais mulheres para a tecnologia. E eu acho que vocês estão sentindo um barulho enorme, porque o caminhão está passando bem aqui, perto da minha janela. Peço desculpas. Se você quiser submeter uma talk, você pode submeter e independe da sua senioridade. É conhecimento e todo mundo está aqui para isso. Então, é só você ler esse QR Code ou até mandar mensagem para a gente pelo e-mail, que você pode tranquilamente submeter. Hora do networking. Por favor, digita o seu LinkedIn aí no chat, para que a gente possa se conhecer e trocar conhecimento. E não esqueçam, não saiam no final que a gente vai tirar uma fotinha. Como é que a gente faz pergunta? Como é que a gente procede durante as talks? Aqui no Zoom, você consegue ver essa gallery view, que você consegue ver as pessoas e quem está apresentando. E se você vai lá na partezinha do chat, onde tem os nomes do participante, você consegue achar o botãozinho de raise the hand, que é para levantar a mão, para perguntar. Se mesmo assim, você não quiser levantar a mão, se você não quiser fazer uma pergunta, abrir o microfone para fazer uma pergunta, você coloca aqui no chat que a gente lê. Mas é só deixar bem claro, aqui é um ambiente seguro, somos todas mulheres. E você não precisa se sentir acuada, ofendida. Todo mundo está aqui à vontade, o espaço livre é nosso. Então, sinta-se à vontade, você está em casa. E o que a gente tem para hoje? O título da nossa talk é Mulheres na TI, como estruturar um currículo, um CV e se preparar para uma entrevista. Quem vai mediar, quem vai falar, quem vai estar à frente dessa talk é a Camila Rodrigues, que ela é a Talent Acquisition Manager da Trio. E ela vai falar um pouco sobre como estruturar esse currículo para as áreas justamente de tecnologia e quais os caminhos que você deve seguir para se destacar num processo seletivo. Antes da talk começar e passar a bola para a Camila, a gente vai ver um videozinho, que é o nosso shot de diversidade, que já vai completando três meses, eu acredito. Que é falar um pouco e trazer um pouco de um vídeo curtinho, mas mostrar sempre um pouquinho dos nossos temas mais em evidência e o quanto a gente passa. Hoje, por coincidência, a gente vem fazendo publicações com o nosso calendário. E hoje, por coincidência, é o dia internacional da luta pela igualdade feminina. Então, a gente está no mês de agosto, que é o agosto lilás. Agosto é muito visto, aqui no Brasil a gente tem uma visão de ver os meses. Deixa eu só ir fechando enquanto a gente está colocando o vídeo. Enquanto eu coloco o vídeo. A gente tem no Brasil a ideia de que cada mês tem uma data comemorativa, uma cor comemorativa. Então, a gente tem o janeiro, que é branco, setembro amarelo. E sempre se fala muito no agosto dourado, que é em relação ao leitamento. Mas pouca gente sabe que o agosto também é lilás. Que é em relação à luta contra a violência feminina. Então, deveria ser apenas um vídeo só, mas eu vou acabar passando dois, porque é só um minutinho. Então, agosto, ele vem contra a violência contra a mulher e a gente vem em vários temas em relação à mulher. Então, o primeiro vídeo é esse aqui. Eu acho que vocês vão achar fantástico. A Juju é muito boa. Falar um pouquinho sobre assédio e estupro e feminicídio. Força, mulheres. Acho que está sem som. Vocês estão sem som? Deixa eu ver aqui como é que faz para compartilhar o som dele. Na hora de compartilhar a tela, você tem que marcar que você quer compartilhar com o áudio. Nada, Aline. Pessoa que nunca compartilhou a tela com som. Aqui, share sound. Vou deixar a Juju falando sozinha. É, eu queria começar pontuando que mulheres são incríveis. Impressionantes. Eu acho que é incrível. Você se impressiona. Porque, assim, sinceramente, você já viu a história da humanidade? Você já deu uma olhada recentemente na história da humanidade? Pelo que as mulheres passaram na história da humanidade e pelo que elas seguem passando? É que, às vezes, a gente não se atenta às histórias quando elas não aconteceram com a gente. Mas, assim, vai conversar com as pessoas. As histórias... São... Esquisitas. É cada uma mais horrível que a outra, com mulheres passando por situações que ninguém podia passar. E elas passam, e aí elas choram, e elas quase morrem. Às vezes elas morrem, muitas vezes elas morrem, mas às vezes elas não morrem. E aí, no dia seguinte, elas acordam bem cedo e entram no ônibus lotado e seguem com a vida delas. E o povo ainda fala que mulher é frágil. Ficou em choque. Porque se você for ver as coisas que as mulheres têm aturado há tantos séculos, essa história de que mulher é frágil fica um pouco sem sentido, eu acho. Houve a necessidade de se criar um troço chamado delegacia da mulher. Você não acha que isso é sintomático um pouquinho? É aquilo que muitas feministas falam, que os homens têm sorte que a gente só quer igualdade, não vingança. Porque, pô... Quando a gente fala de estupro, por exemplo, a gente sempre imagina um cara desconhecido num beco escuro, na calada da noite. Mas assim, os campeões de estupro, estatisticamente, é papai, vovô, titio, amigo do papai, amigo do titio. São homens que estão dentro da nossa casa. E aí, onde você vai se refugiar se o seu estuprador mora com você? Então, eu só queria dar parabéns pra todas as mulheres que viveram todas essas coisas que elas tiveram que viver só porque elas são mulheres e elas conseguiram seguir. E pras que não conseguiram seguir, é em vocês que a gente pensa quando a gente faz todas as coisas que a gente faz. Porque a gente não quer que a história se repita. Ou pelo menos a gente não quer que a história se repita tantas vezes. Então... Rapidinho, gente. É só um minuto também. É justamente um sobre... As coisas que a gente dá valor e vê sentido, a gente aprendeu a dar valor e ver sentido. Desculpa. Esse aqui é sobre a igualdade. Justamente o tema de hoje. Dia de hoje, né? Essa tarde, nós vamos desenhar pessoas que fazem diferentes trabalhos. E o primeiro trabalho que vamos desenhar é um estuprador. Tenha uma pense na sua cabeça o que um estuprador parece. O que você chama o estuprador? O que você chama o estuprador? O que você chama o estuprador, Gary. O estuprador é o que? O estuprador é o que? Ele é grande e forte. Ele tem um grande com o estuprador. Que é legal, não é? Neste, nós vamos desenhar um surgeon. Você pensou de um nome para o seu surgeon? Jim Bob. Jim Bob. Ele é um brain surgeon. Eu acho que ele vai usar a estuprador. Ele dá você medicina. Neste, ele é o ambulante. Ok, então, nós vamos desenhar um piloto. Esse é o estuprador. Ele rescues pessoas. Ele gosta do estuprador e o estuprador. Ok. O que você quer saber como fazer uma operação? Vou tentar um estepasco. Vou colocar isso aqui. Não tem problema. Não tem problema. Você pode ver isso? É muito bom. É muito bom. É muito bom. Vem, Camila, que depois desses dois vídeos a bola é tua. Muito obrigada. Queria agradecer a vocês todas por estarem aqui. Boa noite para vocês todas. E queria agradecer a DevGros pela parceria, por esse momento de a gente trazer um pouquinho do meu conhecimento e poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todas vocês. Maí, você pode começar já a partilhar a tela aí? Camila, posso só te pedir uma coisinha? Comenta com as gurias o que vai ser sorteado e que aí a gente já pergunta ali no chat quem que precisa daquele sorteio específico que a gente já marca na planilha. Tá. Hoje, no final da nossa apresentação, a gente vai sortear o Ecodot e duas avaliações de perfil de forma geral de LinkedIn e de CV. Então, quem tiver interesse... Eu queria realmente ajudar pessoas que estão em início de carreira ou que estejam em transição de carreira. Então, quem tiver interesse que precisar, vai deixando aí para a gente depois sortear essas duas consultorias aí de avaliação de perfil, de curriculum e de LinkedIn também. Bom, gente. Então, agora eu vou começar falando um pouquinho para vocês, trazendo um pouquinho do meu conhecimento, trazendo o título de Mulheres na TI, como você estrutura um CV e se prepara para uma entrevista. Então, vou dar algumas dicas aqui para vocês. Falando um pouquinho só sobre a Trio para dar uma introdução aqui, nós somos uma startup americana de engenharia de software que basicamente oferece serviços de alocação para clientes que são americanos ou canadenses. E, de forma geral, somos pessoas que acreditam que grandes equipes de engenharia de software podem mudar o mundo. e, além disso, acreditamos em inovação, responsabilidade global e negócio justo. Então, a gente já começa aí como estruturar mais ou menos um CV. Então, dentro da estrutura de CV, que seja um CV que se destaque quando um recrutador está olhando ou quando alguém está buscando uma pessoa, um profissional está olhando, ele tem que apresentar mais ou menos essas informações. Dados pessoais, resumo profissional, tecnologias, formação, cursos e bootcamps, experiência profissional, projetos pessoais, idiomas e informações adicionais. Então, vou discorrer um pouquinho sobre cada um deles. Em dados pessoais, é muito legal você colocar seu nome, seu endereço, evitando no endereço você colocar informações muito completas, como número de apartamento, número da casa, informações pessoais de documentos, não precisa colocar. Se você estiver concorrendo, por exemplo, para uma vaga internacional, coloque cidade, estado, país e está ótimo. E deixe sempre aqui as informações de contato suas. Então, e-mail, que seja um telefone, perfil do LinkedIn, perfil do GitHub, Stack Overflow, qualquer portfólio que você tenha. Se você tem um site, também já deixa as informações aqui, porque é mais fácil de a gente entrar em contato, de a gente avaliar também um pouquinho já do teu trabalho logo no primeiro momento. Em resumo profissional, é muito legal você fazer um resumo da tua experiência, no que você é formado, no que você é formada, na sua área de atuação, tempo de experiência que você já tem na área, cursos que você já tenha feito que foram legais para ti, idiomas que você também já domine. Então, faz aquele resuminho, ah, eu sou fulana de tal, formada em curso tal, tenho, sei lá, doze anos de experiência na área, já alcancei como objetivos e resultados tais, sou proficiente nas tecnologias tais, domino inglês, espanhol e por aí vai. Então, vamos resumir para a pessoa uma introdução de quem que você é profissionalmente falando. De tecnologias, é muito legal quando a gente pega um currículo da área de tecnologia e que você traga já as tecnologias que você domina ou que você já tenha estudado, com as quais você já tenha tido contato. Então, seja ela uma linguagem de programação, framework, um banco de dados, alguma ferramenta, qualquer metodologia também. E, se possível, colocar o teu nível de domínio dentro daquela ferramenta, dentro daquela linguagem, dentro daquela tecnologia de forma geral. Pode ser de forma a nível básico, intermediário, avançado, ou você pode colocar uma representação gráfica também, onde tem aquelas bolinhas onde você pinta qual o teu nível de proficiência dentro de cada uma delas, como você se sentir mais confortável. Mas trazer essa informação é bem legal. Informação, cursos e bootcamps. É sempre interessante você colocar o nome da instituição de ensino onde você fez o curso. Data de início. Controla a data de início. Pode colocar mês e ano de início e mês e ano de término. E coloca o nome do curso também, se tiver cargo horário e tudo mais. Porque alguns têm uma carga horária bem extensa em caso de bootcamps, por exemplo. Então, é interessante trazer também a quantidade de horas que você acabou participando. Se você também desenvolveu algum projeto dentro de um curso específico, traga aqui também. Em experiência profissional, é sempre interessante colocar o nome da empresa, o nome do teu cargo, o período que você esteve na empresa. Então, é mês e ano de início, mês e ano de término. E fale um pouco das suas principais atividades dentro da empresa. O que você já alcançou de objetivo. Se você, por exemplo, participei da mudança de uma ferramenta, de um sistema. Eu fiz migração de um sistema para outro. Então, esse tipo de informação é muito legal você colocar também dentro da experiência profissional. Projetos pessoais é legal quando, se você está no início de carreira, se você está fazendo aí uma transição de carreira também, trazer alguns projetos que você já tenha desenvolvido em parceria com alguma empresa, com alguma pessoa, ou sozinha, de forma a solo. Então, traga essas informações também. Diga um pouquinho do que é o projeto, sobre o que se trata, quais tecnologias você utilizou para poder fazer esse projeto, o período que ele durou, coisa do gênero. E idiomas. Em idiomas, eu gosto quando tem a informação do idioma que você domina e o teu nível de conhecimento daquele idioma. Então, por exemplo, inglês, intermediário. Ou se você, às vezes, não domina o inglês de forma geral, sei lá, eu leio muito bem e consigo escrever. Então, coloca por habilidades. Leitura é avançado, a escrita é avançada, mas compreensão e fala, eu diria que é básico ou intermediário. Então, separe por habilidade também, não tem problema. Mas quando vem com a informação de idioma no currículo, é bem legal também. E informação adicional, aqui você pode colocar qualquer coisa que complemente o teu perfil. No sentido, se você fez algum intercâmbio, se você fez algum trabalho voluntário, se você participou de algum curso, fez algum trabalho acadêmico que foi interessante para o teu perfil. Então, a gente sabe que na área de tecnologia tem bastante essa área de pesquisa. Então, se tiver alguma coisa a parte que não esteja dentro das outras que foram mencionadas, coloca aqui que também é interessante para ressaltar um pouco o teu perfil. E isso traz bastante palavra-chave, porque seja uma pessoa olhando o teu currículo, seja um mecanismo de busca, uma inteligência artificial olhando para o teu currículo, ela vai buscar a palavra-chave. Então, quanto mais palavra-chave você coloca dentro do teu currículo, mais fácil fica de ele se destacar no meio de um monte de currículos e de você ser chamada para uma entrevista, de você pelo menos ter sido notada no meio de um banco de um monte de currículos. Então, por isso que eu falo sempre, se eu estou procurando uma desenvolvedora back-end que tenha conhecimento, por exemplo, em PHP. Então, eu vou buscar lá essas palavras. Eu vou colocar desenvolvedora, back-end, PHP. Então, se essas informações estiverem ali onde você coloca detalhes as tecnologias que você utiliza na sua experiência profissional e nos projetos que você desenvolveu, já tem uma grande chance do teu currículo ali se destacar no meio de vários outros que estão numa pilha. Acho que pode ir para o próximo, Maí. Temos um problema técnico. Um minutinho, gente. Sem problema. Eu vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos, como é que é a estrutura de um CV que parece legal assim para a gente se destacar na hora que a gente está montando. Vou deixar como exemplo para vocês. Eu peguei aqui um currículo de uma pessoa que faz parte do time da Trio. Então, olha, o currículo dele é bem simples, mas eu gosto da estrutura porque traz todas as informações que eu preciso se eu estiver buscando uma pessoa para a área. Então, ele tem lá em cima o nome dele. Ele tem aqui um resumo. Ele fez um resumo sobre a experiência dele, sobre o foco dele na carreira. Aí tem as informações pessoais, onde ele deixa o e-mail. Ele deixa o endereço. Ele colocou somente a cidade e colocou o país. Ele colocou ali o GitHub dele, CodePen, o LinkedIn também. Em educação tem aí o nome da instituição de ensino, da faculdade, o curso que ele fez, o período em que ele ficou na faculdade também. A parte de linguagem de programação de tecnologia de forma geral, ele colocou aí com a proficiência dele em cada uma das linguagens em que ele domina ou dos frameworks. A Cloud que ele utiliza. Linguagem também. Ele já deixou idiomas ali embaixo, já com o nível de proficiência dele em cada um dos idiomas. Então, vocês podem utilizar dessa forma gráfica ou pode utilizar de forma básica, intermediária ou avançada também. Então, fica ao critério de vocês como vocês se sentirem que fica melhor. Mas dessa forma fica bem mais fácil de eu saber o que ele domina e o que ele não domina tanto. E ele também colocou aqui as experiências profissionais dele, o nome da empresa, o que a empresa faz, o que ele fazia dentro da empresa, o período em que ele ficou e as tecnologias. Ele já colocou aqui para mim tudo o que eu precisava saber do perfil dele. Então, na hora que eu estou fazendo a busca, já é muito mais fácil de identificar esse currículo e já falar assim Ah, legal. Achei essa pessoa interessante e vou chamá-la para uma conversa, para um primeiro estágio aí do processo seletivo. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho de uma estrutura do LinkedIn. É bem parecida com a do currículo, mas eles têm nomes diferentes para cada uma das sessões. Então, eles têm a parte de nome, onde você também coloca ali embaixo o cargo, a área de atuação, o local onde você está e informações de contato, a sessão sobre, a sessão experiência, educação, licenças e certificações, habilidades de endosso, conquistas e interesses. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma área para vocês. Em cargo, eu vejo bastante gente colocando, você coloca abaixo o seu nome ali em busca de recolocação ou em busca de recolocação em área tal. Isso é muito ruim para o teu perfil, de forma geral, porque não me ajuda enquanto recrutador, enquanto eu estou buscando ali a tua informação no LinkedIn, eu não vou colocar, ah, eu estou precisando então de uma desenvolvedora front-end. Vou lá buscar, buscando recolocação como desenvolvedora front-end. Isso aí não faz o mínimo sentido. Eu vou colocar desenvolvedora front-end, eu vou colocar a tecnologia que eu preciso que essa dev utilize. Então, eu preciso de uma dev que utilize view. Eu vou colocar lá essa informação e vou buscar. Vou começar a buscar e eu também coloco a área onde eu quero encontrar essa pessoa. Então, não deixe essa área ou em branco ou com essa informação em busca de recolocação. Aqui é mais um campo onde você vai colocar palavras-chave para o teu perfil ser encontrado em mecanismos de busca. Na seção sobre, é a mesma coisa da parte de resumo do currículo. Então, você pode pegar o mesmo resuminho que tu fez lá no currículo e colocar aqui na seção sobre, falando um pouco da tua experiência, da área de formação, o que você já alcançou aí, tempo de experiência na área, ferramentas que você domina, o que você já alcançou aí dentro da tua experiência. Na parte de educação também é a mesma coisa do currículo. Tu vai colocar o nome da instituição de ensino, o nome do curso, o período de início e de término, que inclui mês e ano de início, mês e ano de término. E licenças e certificações, em alguns casos, vocês tiram algumas certificações que são específicas da área. Na área de tecnologia tem bastante isso. Então, se você tiver alguma licença e certificação, você coloca aqui nesse campo, porque também é onde você coloca mais informação de conhecimento que você tem de curso, que você já fez que seja certificada. E a gente sabe que para algumas profissões específicas dentro da área de tecnologia, como desenvolvedora de forma geral, eles pedem algumas certificações. Então, aqui é onde você deixa essas certificações expostas, onde as pessoas conseguem enxergar o que você já tem. Em habilidades e endosses, essa parte aqui é onde você vai colocar todas as informações que sejam referentes ao teu perfil, que possam trazer palavras-chave, que possam te fazer se destacar dentro da busca. Quando eu estiver fazendo algum tipo de busca, eu vou encontrar o teu perfil. Então, se você tem a habilidade de gerenciamento de projetos, se você tem a habilidade de desenvolvimento de software, qualquer habilidade que você tenha dentro da tua área, de gerenciamento de equipe, de qualquer coisa que você já tenha feito, e isso é irrelevante se foi dentro da área de tecnologia de uma outra área, que são coisas que a gente traz, que a gente carrega. É uma bagagem que a gente tem mesmo que a gente tenha migrado de uma outra área para a área de tecnologia. Então, vocês podem colocar tudo isso aqui dentro. A parte de idiomas vai aqui dentro também, onde você coloca o teu nível de proficiência também dentro do idioma. Qualquer habilidade interpessoal que você tenha. E a parte do endosso vem quando alguém te recomenda por alguma habilidade específica que você tenha. Então, se você fala que você tem, por exemplo, habilidade de gerenciamento de pessoa, gerenciamento de time, alguém que trabalhou contigo no passado, reconhece a tua habilidade, essa tua experiência, ela vai lá e te endossa por isso. Ela te dá o reconhecimento por isso, por essa habilidade que você tem, o que é muito bom para o teu perfil no LinkedIn. E falando um pouco de conquistas, você pode colocar aqui qualquer publicação, qualquer projeto que você tenha desenvolvido. É aqui onde a gente coloca aqueles projetos pessoais que a gente tenha desenvolvido. Qualquer prêmio, qualquer pontuação e teste que você faz, o LinkedIn permite a gente fazer alguns testes de proficiência de algumas ferramentas de acordo com o nosso perfil e linguagem, organização e empresa. Então, todas as informações também vão aqui nesse campo. Conforme você vai preenchendo os campos anteriores dentro do LinkedIn, ele automaticamente vai preenchendo alguns desses aqui embaixo, depois você só vai ter que ir lá e algumas outras informações que você acha que não estavam presentes lá e que você precisa que estejam. E na parte de interesses, você vai colocar ali as páginas que você segue, que você acha que tem a ver com o teu perfil profissional, que você acha interessante seguir e que traga algum conteúdo relevante para ti. Então, eu vou dar aqui um exemplo também de um LinkedIn. Vai ser de um... Desculpe, gente, que vai ser de um homem, mas é que do pessoal que a gente tem trabalhando hoje dentro da Trio, a gente não queria trazer um exemplo de alguma coisa que não fosse muito real. Então, eu vou trazer aqui para vocês esse perfil de LinkedIn do Diego. Então, ele já coloca ali qual é o cargo dele, o software engineer dentro da Trio. E também tem o local dele, onde ele está. E a exceção dele sobre, ele fala um pouquinho de onde ele é, de onde ele se graduou, quais as tecnologias que ele utiliza, que ele já tem experiência. E eu já deixo até inclusive o e-mail dele de contato. Eu não vou dizer que deixar o e-mail de contato aqui seja alguma coisa ou interessante ou não interessante de você. Eu prefiro deixar na parte de contatos habilitado o meu, por exemplo, o meu e-mail e o meu telefone para que as pessoas possam ver. Mas eu não deixo assim geralmente no corpo do... descrito no corpo do sobre ou das experiências, porque tem muita gente que acaba querendo vender algum produto e entra em contato diretamente com a gente por aí. E aqui ele tem a parte de experiência, onde ele põe o nome da empresa, ou ele põe o cargo dele, põe o período que ele esteve. Ele faz a descrição também das atividades dele dentro da empresa e também as tecnologias que ele unha. Então, isso aí a gente vai deixar o currículo dele com bastante palavra-chave na hora que eu estiver fazendo algum tipo de pesquisa, de busca, fazendo o hunting de algum candidato para dentro, para a vaga que eu preciso. Aí ele tem a formação acadêmica dele. A parte de licenças e certificações, ele tem algumas licenças aqui que ele fez. Então, ele deixa o nome da instituição, o nome do curso, da licença, que seja que tenha sido feito e se tem data de inspiração ou não. Experiência como voluntariado também. Então, você pode colocar isso no teu perfil. E as competências e recomendações embaixo, que é onde você vai colocando realmente todas as suas competências, principalmente tudo relacionado à tecnologia, a linguagem de programação, a framework, a banco de dados, a metodologia, qualquer coisa que tenha na área, você vai colocando aqui que enriquece muito o teu perfil do LinkedIn. E as recomendações, que aqui é onde as pessoas vão lá e te endossam por uma habilidade específica que você fala que tenha. Então, eles vão lá e te recomendam por essa habilidade que você menciona, que eles já trabalharam contigo no passado e reconhece que você realmente tem essa habilidade, que você domina isso. E as conquistas, aí ele descreve os projetos dele, os cursos que ele fez, os idiomas, vai aqui também nessa sessão. E por último, ele tem a parte de interesses, que é onde ele deixa as páginas que ele acha interessante seguir, os perfis que ele acha interessante seguir. Agora eu vou dar dicas de como é que vocês se preparam para uma entrevista e também dizer no final qual a importância do inglês hoje para a área de tecnologia. Então, trazendo aqui para vocês algumas dicas de entrevistas. Geralmente essas dicas aqui são para a primeira entrevista, o primeiro contato que você vai ter com alguém, com recrutadora, com alguém que está trabalhando ali aquela vaga. Então, a primeira é pesquisa sobre a empresa antes da entrevista. Isso te prepara, isso te dá um pouco mais de suporte para entender quando a pessoa te apresentar à empresa e também demonstra um pouco de interesse do teu lado e realmente querer fazer parte ali do time. Mas, principalmente, te dá uma visibilidade se você acha interessante ou não aquela empresa para você trabalhar com ela. E depois você junta essa informação que você já pesquisou com toda a informação que tem já que a recrutadora ou recrutador vinha te trazer. Então, é sempre interessante você pesquisar um pouquinho antes. Escolha um local iluminado e com o mínimo de ruído possível. Parece um pouco clichê, mas tem muita gente que acaba fazendo entrevista em cima da hora ou que não se prepara e pensa que a gente está substituindo o ambiente que é presencial por um remoto. Então, o mesmo cuidado que a gente teria em um presencial, a gente tem que ter em um remoto. Então, de estar em um lugar interessante, que você sabe que você não vai ser muito interrompida, que você vai ter a tranquilidade e o espaço para você falar da sua experiência, para você se vender realmente durante o processo seletivo. Vista uma roupa apropriada para a ocasião. Quando eu falo de vestir roupa apropriada para a ocasião, é evitar você colocar alguma coisa que cubra seu rosto, um boné, um óculos escuro, ou qualquer outra coisa que não seja muito elegante na hora de você se apresentar durante uma entrevista. Pensa que, do mesmo jeito que você fosse para uma entrevista presencial, você tem que encarar a entrevista remota, de forma remota, online, do mesmo jeito como você faria uma presencial. Se prepare para a entrevista. Se você não tem nenhuma experiência fazendo entrevistas anteriores para a área de tecnologia, se você não teve ainda essa oportunidade, ou você fez poucas e não se sente muito segura, treine um pouco antes. Treine como é que você vai se vender. Treine como é que você vai falar das suas habilidades. Treine como é que você vai falar das suas experiências, do teu conhecimento, de toda a tua bagagem que você já adquiriu conforme o tempo, seja ela referente à tua vida profissional ou tua vida acadêmica. Então, e se for referente a alguma entrevista que você vai fazer em outro idioma, treine o vocabulário do idioma antes, principalmente o vocabulário mais específico, mais técnico da área, alguma palavra que você não conheça, pesquise também que dá um pouco mais de seriedade ao processo e mostre que você realmente é profissional. Ligue sua câmera, parece também um pouco clichê, mas tem muita gente que chega na entrevista e não liga a câmera. Pensa que a gente vai criar um laço ali no primeiro momento. Então, eu analiso também a tua linguagem corporal, eu consigo ver se você está interessada no que eu estou falando ou não, e você também consegue me analisar. Então, é justo que ambos os lados estejam com a câmera aberta, encarando isso da mesma forma como se você estivesse numa entrevista presencial. A gente tem que estabelecer essa primeira conexão aí nesse primeiro momento. Preste atenção às informações que são fornecidas durante a entrevista, tome nota se precisar, se você pensar que a pessoa repita, peça para ela repetir a informação. Pergunte tudo o que você quiser também, faça perguntas, não saia da entrevista sem nenhum tipo de informação que seja relevante para você. Você tem que saber que o poder está na sua mão de escolher qual é a vaga, se a empresa acerta para você ou não. É você quem vai dizer isso, é você quem sabe. Então, também não vá no desespero de, ah, eu preciso de experiência na área, você acaba se dando mal às vezes, que você acaba indo trabalhar em qualquer empresa. Então, não saia de uma entrevista com qualquer tipo de dúvida sobre a empresa, sobre o clima dele, sobre a cultura, sobre como eles costumam tratar mulheres, qualquer coisa do gênero, porque a gente tem que se precaver, a gente não quer estar em um ambiente, é difícil demais a gente estar em um ambiente onde ele é predominantemente masculino, e ainda se for um ambiente que não oferece essa segurança para a gente enquanto mulher, é pior ainda. Então, faça perguntas, não tenha medo. E faça perguntas que sejam fora da sua zona de conforto, que realmente essa pessoa que está lá do outro lado, ela se sente incomodada com a sua pergunta. Pergunte coisas que realmente você quer saber. E agora uma dica para a entrevista técnica. Durante a entrevista técnica, a gente não avalia só o técnico de forma geral, a gente também avalia alguns soft skills, algumas habilidades suas que são mais inerentes à pessoa mesmo, que não são coisas que você aprende realmente na técnica, na prática. Então, a gente quer entender aqui como é que você se comunica, como é que você se organiza, como é que você pensa, como é que você aborda o problema antes de você realmente começar a trabalhar na solução dele. Então, fale, quando você tiver uma entrevista técnica, fale das suas experiências passadas, fale do teu conhecimento técnico, qual é a linguagem que você domina, qual é o framework que você domina, porque a gente geralmente escolhe um que a gente acaba tendo mais, ou mais experiência, ou que a gente acaba tendo mais afinidade durante nossos estudos. Então, traga eles quais que você se sente mais confortável, porque provavelmente você vai ser testada dentro dessa linguagem, dentro desse framework. Então, abra, diga qual é o que você se sente mais confortável, e também diga, traga os desafios que você já enfrentou na sua carreira. Então, seja ele, a transição de carreira já é um desafio por si, só se você tiver em transição de carreira, fale um pouco da sua transição de carreira. Se foi alguma experiência passada que você tem aqui, nem seja também realmente na área de tecnologia, traga. É sempre interessante, a gente sabe que quando a gente lida com desafios, a gente tem que arrumar soluções que muitas vezes são criativas para lidar com eles. Então, isso mostra como é que você lida com resolver problemas no dia a dia. E o mais importante, se prepare para enfrentar um code challenge, ou qualquer tipo de validação técnica que vá ser feita. Você tem que entender que a empresa vai querer te testar dentro daquilo, independente do seu nível, seja júnior, pleno, sênior, eles vão te testar, porque eles precisam saber se você tem o mínimo de conhecimento requerido dentro daquela área, dentro daquela tecnologia em específico para trazer você para dentro do time. Então, se você estiver enfrentando um code challenge, leia o problema atentamente. Preste sempre muita atenção. Se precisar voltar, volte. Leia com atenção, absorva o máximo de informação necessário. Se precisar tomar nota, tome nota. Pergunte se você não tiver entendido alguma coisa. Se você não tiver entendido o que o problema está te propondo, pergunte para a pessoa que está com você. Tire essa dúvida. Desenhe um plano de ação e altere ele se você precisa. Então, desenhe um plano de ação. Você começou a codar e você viu que não vai dar certo. Não espere dar errado até chegar no final. Você viu que já não está dando certo ali, você para. É melhor você dar um passo para trás. Você entregar alguma coisa que esteja incompleta, mais certo do que uma coisa completa que esteja totalmente errado. E isso também mostra que você se preocupa enquanto uma desenvolvedora, que você se preocupa com o seu código, que você se preocupa com o trabalho que você está entregando, com a qualidade do seu trabalho. Então, volte. E como se tiver certeza de que você tem toda a informação que precisa, que você já está preparada, que você já desenhou um plano de ação, que você acredita que aquilo vai dar certo, aí você começa a codar e entregar a solução realmente que foi pedida. E vou trazer também um pouquinho para vocês da importância do inglês. É um pouco de clichê falar disso dentro da área de tecnologia, porque a gente sabe que a área de tecnologia tem muito conteúdo que vem, que é trazido em inglês. Mas vale a pena ressaltar aqui porque o inglês é importante hoje para a área. A linguagem de programação de forma geral é desenvolvida em inglês. Os códigos, muitas ferramentas que a gente tem hoje são em inglês. projetos open source que você pode contribuir, ou que você pode também aprender com outras devs, com pessoas do mundo inteiro. Muitos deles estão em inglês, então você tem a oportunidade de aprender com outras pessoas. Muitas certificações que são exigidas para a área, tem delas que são em inglês também, que você tem que ter o domínio do idioma para você conseguir tirar essa certificação. Muitos manuais de documentação oficial da linguagem de programação mesmo, de forma geral, de plataformas elas estão em inglês, então há mais outro motivo. Você pode participar de palestras, de meetups, como esse que a gente está participando, de webinars, e muitas vezes tem alguns deles que são trazidos de forma internacional, por pessoas de fora, por pessoas que têm um conhecimento externo ao nosso. A gente sai um pouquinho da nossa bolha, então aprende um pouco essas outras pessoas, como eles encaram a tecnologia de forma geral, porque a gente absorve muito do que é pregado de tecnologia dentro dos Estados Unidos, dos que eles estão sempre à frente, então é bom aprender com quem está realmente enfrentando essa tecnologia de forma geral na linha de frente. E aqui é o ponto mais legal que eu acredito, que é trabalhar em empresas internacionais. Hoje o cenário tem mudado bastante, muita empresa internacional dos Estados Unidos e Europa de forma geral tem buscado a forma de trabalho totalmente remota, e essa forma de trabalho remota te permite trabalhar de onde você esteja, e não só isso, mas você ganhar na moeda da onde a empresa está baseada. Então, por exemplo, se é uma empresa americana, eu posso ganhar em dólares americanos, se é uma empresa europeia eu posso ganhar em um dólar diferente, eu posso ganhar em euros, e isso faz com que o seu ganho aumente. Então você pode ganhar mais do que você ganhou hoje na sua moeda local, você é mais valorizada enquanto deve pelo seu trabalho. E isso é super interessante, isso dá um app muito grande na tua carreira, isso te alavanca de uma forma impressionante. sem contar o networking também com o mundo afora. Então você tem a oportunidade de conversar com pessoas o mundo inteiro, de aprender com outros devs dentro dessa área. Então eu acredito que o inglês abre bastante porta hoje quando a gente fala de carreira. Aqui eu deixo aqui as referências para vocês da nossa pesquisa que a gente trouxe. Só para dar um overview para vocês, no comecinho a gente tinha ali nossas redes sociais que eu esqueci de mencionar, mas vocês podem lá seguir a gente, ficar um pouco a par do que a gente está fazendo, do que a gente tem contribuído para a sociedade de forma geral com desenvolvedores. a gente tem bastante conteúdos para devs também, então sigam a gente lá para vocês ficarem a par, e também para saberem um pouquinho mais as nossas vagas, que a gente está com bastante vagas em aberto. E é isso menina, se vocês tiverem alguma pergunta, esse é o momento que vocês se sentem à vontade e eu respondo. Muito obrigada Camila. Imagina, prazer. Informações preciosíssimas, não só para quem está começando, mas também para quem já está no caminho e melhorar, né? Exato. Eu falo até para senior, eu já vi muito senior aqui, eu já deixei de conversar com senior, porque em algum momento dessas dicas que eu dei ele falhou. E ele é senior, assim, então não tem porque ter falhado se ele é um cara que já estava muito tempo aí no mercado. Eu não sei se ela vai querer abrir o microfone aqui, mas a Larissa já deixou uma pergunta aqui no chat. Larissa, se quiser abrir o microfone, fique à vontade. Deixa eu ver se ela vai falar alguma coisa aqui. Pronto, ela pediu para eu ler. Ela deixou já a questão dela. É interessante colocar no LinkedIn a participação como palestrante em eventos? Se sim, em qual sessão seria? Sim, é interessante. Você pode colocar isso em conquistas. Na parte que tem lá de conquistas dentro do LinkedIn, você vai lá e coloca essa informação. Se foi para alguma... Se foi dentro de uma experiência profissional de uma empresa que você está participando e você teve que fazer, coloca isso também na tua experiência profissional lá. Ah, durante a minha estadia nessa empresa, eu tive a oportunidade de participar, a convite da empresa tal, como palestrante no evento tal. Então, você pode utilizar sim, mas pode colocar isso na parte de conquistas também. Eu vi, Aline, que a Clarissa estava com a mão levantada. Era isso que eu ia perguntar. Se ela queria falar, porque bastou... Não, eu levantei a mão para sinalizar justamente esse comentário da Larissa aí no chat. Eu queria perguntar também, Camila, assim... Por exemplo, para uma pessoa que já está na área, né? A gente já tem ali no currículo as experiências passadas. Mas... E para quem está iniciando, qual o tamanho da importância de eu ter um GitHub com os projetos que eu estou fazendo de estudo, colocar ali algum código que eu estou estudando e aprendendo, né? Visto que eu não tenho como comprovar de outra forma que eu sei trabalhar com algo. É super interessante. Eu indico para qualquer nível, inclusive, se você é uma pessoa em transição de carreira, se você não tem experiência profissional ainda na área, se você está aprendendo, se você está fazendo cursos, está se desenvolvendo, coloque essas informações. Muitas empresas checam. Elas fazem essa validação antes mesmo de olhar o teu perfil no LinkedIn, antes de olhar o teu currículo, para ver como é que é o teu código, para ver como é que é a tua interação nessas plataformas. Então, é super interessante você deixar assim e ser sempre ativa. Deixar lá sempre ativa. Não adianta você colocar um código lá e deixar lá pro resto da vida e você nunca mais voltar e não fazer nenhuma atualização ou não ter mais nenhuma publicação ali dentro. Então, quanto mais de informação você tiver ali, eu consigo também, inclusive, analisar como é que você evoluiu em termos de código. Você pode começar de uma forma e o teu código, conforme a tua maturidade, conforme os cursos que você estava fazendo, o que você vai aprendendo, ele vai evoluindo, ele vai mostrando a tua maturidade também nisso. Show, obrigada. Imagina. Alguém mais vai fazer pergunta, porque ali tem uma lista enorme, quem não quiser falar, eu digo mesmo. Já, meu currículo já está aqui aberto, com todas as modificações. Vamos aplicar, gente, essas alterações. E, meninas, uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês. Não tenham medo de se aplicar pra vaga se vocês não cumprem com 100% dos requisitos da vaga. Uma coisa que eu sempre falo, o não nós já temos, a gente tem que correr atrás do sim. E você acha que um homem, ele olha pra uma descrição de vaga e fala assim, ai, eu cumpro 100% dos requisitos, eu vou mandar. Ele fala assim, cara, eu cumpro uns 30% daqui, eu acho que isso aqui serve, vou mandar. E por que a gente vai se retrair e não vai mandar? Eu não. Eu vi ali que eu compro uns 50% no meio. Cara, eu estou mandando. Eu não, eu já tenho. Eu vou contar agora com a sorte. E se vier o sim, se vierem entrevistas, mesmo que sejam de empresas que você não está muito afim, participe da entrevista. A entrevista, ela te dá muito... Ela te dá um aprendizado muito grande. Você sabe o que está sendo pedido, como é que está o mercado, o que eles estão buscando, como é que você se comporta durante uma entrevista. É uma aprendizagem. Mesmo que você participe de uma entrevista e você não evolua muito no processo seletivo, não dê muita bola pra isso. Encare cada entrevista como um processo de amadurecimento seu e de aprendizado. Vai ter uma hora que você vai ficar proficiente nisso e você vai passar numa entrevista. Então, assim... E, às vezes, aquela empresa não era o momento certo pra você. Não era pra você. Quando for nosso momento, vai chegar. Então, assim, se eu for falar pra vocês que toda vaga que eu vi, eu cumpria com 100% dos requisitos que eu me apliquei, eu estou mentindo. Eu não cumpria com 100% e eu me apliquei. E aqui estou eu. Inclusive, da vaga da Trio, quando eu vi, eu falei, cara, eu vou. O meu inglês estava enferrujado? Estava. Precisava do inglês? Precisava. E fui na cara e na coragem. O inglês estava uma bosta? Desculpa, gente, a palavra estava. Mas, com o tempo, evoluiu. Então, assim, se a gente for esperar pra 100% pra gente poder se aplicar pra uma vaga, a gente vai perder a vaga e quem vai tomar essa vaga da gente vai ser um homem, infelizmente. Porque eles não estão ligando pra isso. Eles não ligam. Cumprir com alguns requisitos ali? Estou dentro. Vou mandar. E eles contam com a sorte. Adoro esses casos de sucesso. Eu vou perguntar, Camila. Pode perguntar. São dúvidas. Eu acho que talvez o pessoal também tenha. É uma coisa bem prática, assim. A gente sempre teve a cultura de fazer, sei lá, o currículo precisava ser uma página. Aham. E eu vi que o teu exemplo tinha duas páginas. Eu fiquei, nossa, duas páginas. É uma coisa, assim, é bem pequena, mas tem gente que talvez até omita alguma informação. Ou deixa de colocar. Exato. Eu tenho que caber tudo numa página só. Não há essa necessidade. Principalmente a gente já falando de um perfil de uma pessoa que estava ficando mais em pleno ali, um sênior. Eu não consigo resumir toda a minha experiência dentro de uma única página. Eu acho que um currículo aí, quanto a três páginas, ele está bom. Ele está ok. E quando você começar a ter um nível que você tem muita experiência, quando você for passando para experiências mais recentes, descreva as três últimas experiências, as últimas e as outras anteriores. Coloque somente o nome da empresa, o cargo que você tinha e o período que você atuou. Aí você não precisa botar a descrição de o que você fazer naquela empresa. Porque você colocando as três últimas, eu já vou entender ali, eu olhando ali embaixo que tu já tinha uma experiência anterior, que eu já consigo ter uma maturidade ali do teu nível de experiência. Então, não precisa também se desesperar e colocar tudo numa página só. O meu currículo, por exemplo, atualmente, ele vai ter umas três páginas. Mas eu acho que passar disso também não faz muito sentido. Quanto mais sênior você vai ficando, as experiências mais antigas, você vai só colocando o nome da empresa, a cargo e o período que você esteve ali. Pronto. E atualize. Curso é muito legal ter no currículo, mas quando forem cursos com mais de cinco anos, que são coisas que você já aprendeu muito tempo, quando a gente fala de tecnologia, principalmente que as coisas mudam muito rápido, às vezes também não faz sentido deixar. Deixa os mais recentes que você fez também. Eles são mais relevantes para o teu perfil do que um curso que você fez lá, sei lá, em 1990. Eu não quero saber o que você fez em 1990. Eu preciso da tua informação mais atual. Então, cursos muito antigos que fez, também não precisa considerar. Deixa os mais recentes também. Ó, surgiu outra pergunta no chat. O negócio é isso. A gente vai conversando e a dúvida vai aparecendo. A Larissa perguntou aqui sobre o CV. Faz diferença só enviar o PDF que o LinkedIn gera? Ou ela fazer um específico para aquilo? Se ela quiser, ela pode mandar só o CV, ou ela pode mandar só o LinkedIn, o link do LinkedIn dela. Eu não gosto muito quando eu peço para o candidato. Eu já tenho o LinkedIn dele para mandar um currículo, e ele vai lá e imprima aquele currículo do LinkedIn. Porque muitas vezes no LinkedIn a gente não coloca muita informação que a gente coloca dentro do currículo. A gente deixa ele um pouco mais resumido para mostrar de forma geral a nossa experiência. Mas, às vezes, o nosso currículo foi desenvolvido de uma forma mais carinhosa. A gente tem um pouco mais de apego ao currículo. Então, manda o teu currículo. Se você tiver um currículo atualizado, manda. Se você não tiver, manda só o perfil do LinkedIn. Não tem problema nenhum. Mas, se for para pegar o perfil do LinkedIn e mandar como um CV, eu faço isso. Eu vou lá e save as PDF. Pronto. Você vai ver como PDF e está lindo. Eu já tenho o teu currículo. Você não precisa ter esse trabalho de fazer isso. Eu consigo fazer. Não tem problema. Mas, uma coisa que eu gosto de deixar também muito clara é que currículo e LinkedIn, eles têm que estar atualizados na mesma sintonia. Não adianta no currículo eu ter informação e no LinkedIn eu ter outra. Então, às vezes, eu vi gente já que mudou, que fez transição de carreira, mas que o currículo dela estava todo antigo, antes de ela fazer transição de carreira, e o LinkedIn estava depois que ela fez a transição de carreira dela. Então, deixa os dois do mesmo jeito. Deixa eles conversando do mesmo jeito. E, se você tiver o domínio do inglês, faça também, invista numa versão em inglês, porque a gente nunca sabe, né? Eu falo que a gente está pronta para toda situação. Então, surgiu uma oportunidade ali que pede o inglês e já mostra que você manja do inglês ali, já botando um currículo em inglês e já fala, esse aqui já tem um nível superior já. Ótimo. Só, pelo menos, eu vou fechar aqui. Aqui. Essa... Senão, eu vou passar a noite todinha aqui perguntando. Esse... Essa sintonia entre o LinkedIn e o currículo que a pessoa envia são em todas as informações, porque assim, o LinkedIn tem um sobre. Eu vi que o exemplo que você deu no sobre era muita informação técnica, do que era a formação, que tecnologias dominavam. E existem currículos, existem até modelos de currículos que você faz um sobre pessoal. É como se você estivesse se apresentando. Então, esse sobre que tem no currículo precisa ser igual ao sobre que tem no LinkedIn, porque aí no LinkedIn ele poderia colocar um sobre mais profissional e no currículo ele coloca um sobre pessoal, porque aí pelo menos tem um diferencial entre os dois. ou não? Deixa eu te falar uma coisa. É se ele... Se você for trazer informações de uma coisa que eu não vou assim currículo, gente, me desculpa, porque isso não serve de informação para ninguém. Ah, eu sou uma pessoa muito carismática, sou hands-on, e eu sou papa toda obra, e eu sou uma pessoa muito dedicada. Isso é uma coisa que eu vou descobrir com métodos de entrevista que sejam por competência. Eu tenho ferramentas também que eu aplico testes para entender como é o teu nível comportamental. Falando da seção sobre no LinkedIn, ela não precisa ser totalmente técnica a ponto de só ter as linguagens de programação, só ter as ferramentas, coisas do gênero. Você pode falar assim, profissional da área de tecnologia formada no curso tal, com experiência desenvolvida ao longo de não sei quantos anos, com ferramentas, as tecnologias tal, tal e tal. Você precisa também listar, sei lá, dez tecnologias que tu usa. Sei lá, cita três que você utiliza muito, que você se sente confortável em utilizar no dia a dia, que você sabe que você domina. E você pode usar assim mesmo o resumo para o currículo. Você coloca ali na seção de resumo do currículo, você pode usar essa sobre no currículo. Então, eles podem sim ser iguais. Por isso que eu falo, o currículo não precisa estar distoante do LinkedIn, porque tudo que for de informação, mas realmente técnica, vai estar nos dois. A informação do que seja relevante a soft skills, isso é uma coisa que uma entrevista ela vai me dar. Isso é uma coisa que alguns testes que eu aplico situacionais eles vão me dar. Então, você pode ser mais objetiva e mais ligada a ferramentas de forma geral sim nos dois, tanto no currículo quanto no LinkedIn. Só vou ler o último comentário que está aqui no chat. Gente, a Clarissa colocou, eu já vi um sobre mesclado no LinkedIn, três parágrafos. Tinham dois técnicos e um sobre a pessoa fora do trabalho, hobbies, por exemplo. Você pode fazer isso sim no LinkedIn. Eu acho super descolado, mas eu vou ser bem honesta com você. Não é a coisa que eu vou olhar em primeiro lugar. Isso é uma coisa que você fala assim, ai, porque eu sou super descolada, eu adoro viajar, eu amo pet, não sei o que, good vibes. Gente, me desculpa, mas isso não é uma coisa que o recrutador vai olhar para o teu currículo. O que você está procurando? O cliente vem para você com uma vaga, o que você vai procurar no currículo? Ai, eu vou procurar uma pessoa good vibes que adora pets. Não é, gente, me desculpa. Eu quero saber da tecnologia que você domina, qual é a tua experiência, qual é a tua formação. Isso são coisas que, dependendo do ambiente de trabalho, da cultura da empresa, eu vou fazendo uma entrevista mais estruturada de cultura mesmo, de fit cultural, para descobrir se eu preciso de uma pessoa good vibes, se eu preciso de uma pessoa que adora pets. Se não for o caso, eu quero saber da tua tecnologia. Então assim, eu já vi muitos desses caras assim, e você vai falar às vezes com o cara, você aborda o cara, o cara é super grosso com você numa mensagem no LinkedIn. Então assim, cadê o good vibes aí? Cadê o cara que adora conversar, que adora se comunicar? Então, isso não me diz nada. Isso é uma coisa que eu prefiro que eu abra a câmera ali e veja contigo o teu interesse, como você se comunica, a sua interação. Se você faz pergunta, eu estou falando da empresa e você mostra empolgação, isso me fala que você é good vibes. Eu não preciso nem ler no teu LinkedIn que você é good vibes. Então, é isso que eu analiso. Perfeito, Camila. Isa ali estava já? Ah, estava me acabando aqui com o perfil good vibes, gratitude, né? É, porque tem muito disso e às vezes o cara tecnicamente, o cara nem é aquilo tudo, sabe? Então eu falo, tá bom, eu prefiro ficar com um cara que é técnico e não tem seus good vibes aí. Clarissa levantou a mão, quer falar alguma coisa? Quero, então, né? Eu acho que eu também já fui uma dessas pessoas não good vibes, porque não tem exatamente good vibes. mas eu tinha assistido uma, construiu uma palestra com um funcionário do LinkedIn e ela falava justamente dessa recomendação dos três parágrafos. Aí, o primeiro, ela sugeria falar um pouco da sua trajetória de vida, o que você está fazendo atualmente. O segundo, sugeria focar realmente nas tecnologias que têm experiências, então, ser bem direta, como você falou, Camila. E aí, o terceiro era falar um pouco de você, um pouco de você fora do trabalho, assim, para a pessoa te conhecer, mas não era isso, sou good vibes, era assim. Ou uma curiosidade, sei lá, um plus, né? E aí, assim, depois desse comentário eu fiquei, me veio o questionamento. Eu entendo essa questão de você precisar ser direto, faz todo sentido, né? Você ser objetivo, mas se você se deparasse, por exemplo, com o perfil de uma pessoa que estivesse lá completinho, com todas as tecnologias, tudo certinho, e tivesse também esse plus, isso seria um motivo para você não gostar tanto do perfil, assim? Não, não é, é o que eu estou te dizendo. É, não é o que eu vou analisar para poder abordar essa pessoa. O que eu vou analisar é o que eu preciso, que é a parte técnica. O cliente não vem para mim com os soft skills todo mudado e me diz, Camilo, eu quero isso. Ele me diz, eu preciso de uma pessoa desenvolvedora com X anos de experiência que domine ferramenta XYZ. Você pensa que se eu tenho, sei lá, 30 vagas para fechar, se eu vou ficar além do perfil de todo mundo nessa parte do sobre, ai, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar em contato com a natureza, eu sou mais geek, coisa do gênero. Não é o que eu vou procurar no primeiro momento no teu currículo. Eu vou ler, o meu olho vai no parágrafo que fala da tua experiência. Ele vai no parágrafo que fala de onde você domina de tecnologia, do que tu domina de ferramenta. Eu não vou lá ficar procurando se você fez viagem para a Holanda, para onde você foi, se você é uma pessoa mais geek, se você adora ler livros e passar o final de semana na praia. Não interessa, me desculpa gente, não interessa. E honestamente, para outros recrutadores que estão com ruas para fechar, não vai ser o que eles vão olhar. Eles vão na tua parte técnica, no teu perfil mesmo profissional. Dentro da Trio, hoje a gente faz validação, sim, da parte de fit cultural, mas é depois que a gente fez a validação técnica. E durante a validação técnica, tu mostra um pouco das tuas soft skills. Então, a gente vê como é que você se comunica, como é que você fala sobre os problemas que você já enfrentou, de como é que você lidou com esses problemas. A gente vê o teu interesse durante toda a conversa que você está indo com a gente, quando a gente apresenta a empresa para ti. Então, a gente avalia tudo isso. Então, você pode colocar no teu currículo? Pode. Você pode colocar no teu LinkedIn? Pode. É ruim? Não é ruim. Mas se você perguntar para mim, Camila, é o que o recrutador vai olhar na hora que estiver ali fazendo a avaliação de perfil para mandar um hunting ali? Não, não é. Boa, boa. Obrigada. Imagina. Alguma pergunta a mais? Cinco segundos. Entendi o silêncio como estamos... Espera aí, espera aí. Olha... Gente, eu entendi o silêncio como... Eu na verdade tenho uma pergunta. É assim, eu comecei na TI, já foi uma transição de carreira, e dentro da TI eu fiz uma transição de linguagens. Eu comecei com um stack, full stack, né? Uma parte frontback e hoje em dia eu estou em mobile. Tá. Eu coloco... Você acha válido quando eu for aplicar, por exemplo, agora para uma vaga voltada para essa minha nova stack, comentar a respeito da minha experiência anterior com outras linguagens que não vão ser aplicadas teoricamente neste outro emprego? Total. Por que que eu vou analisar? Eu vou ver que você já tem a tua curva ali de aprendizagem e ela já é menor comparada com uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de experiência com linguagem de programação. Então, eu subentendo que você aprenderia muito mais rápido do que se eu pegasse uma pessoa assim, tipo, sem experiência nenhuma. Então, isso te dá um plus e você também tem uma visão mais abrangente de todo o sistema. Você tem uma visão mais abrangente de como é que funciona o desenvolvimento de software. Então, eu super colocaria, eu considero sim. Certo. Obrigada. Imagina. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gurias, eu vou já compartilhando aqui a tela para a gente poder fazer o sorteio. Se bem que eu vou pedir para a gente tirar foto agora, né, antes do sorteio, que depois do sorteio é uma correria danada. Então, se vocês puderem, né, gurias? Vão abrir a câmera aí pra dar uma força, né? Vamos botar a cara no sol aí. Bem rapidinho, só pra tirar uma fotinho da gente. Vou botar nas nossas redes. Mulheres lindas, fortes aí, desenvolvedoras. Isso aí. Alguém tá tirando o print aí, galera? Vai, Eline, mete o dedo no print aí. Sorria. Eu vou tirar um também aqui. Vamos. Vamos, segura o sorriso. Tira o print. Aê. Conseguiu? Deixa eu tirar. Peraí que tem. Só mais um sorriso, porque tem gente de lado e puxou o olho. Gente, pelo amor de Deus, vai ninguém sair com o olho fechado. Três, dois, um, viu? Aê. Aê. Show, gurias. Vou compartilhar nossa tela aqui. Ah, meu Deus. Então, né, meu sistema aqui tá pedindo pra eu botar senha pra compartilhar a tela, que não sei o quê. Que maldição esse Mac. Já compartilhou alguma vez? No Zoom, acho que não. Acho que tu vai ter que sair e voltar. Não, gente. Não, amigas. Não, amigas. Gente, assim, vamos na confiança, então. Na confiança na palavra aí. Bora lá. Eu tô aqui com a planilha, tá? Então, primeiro eu vou fazer o sorteio. É duas mentorias, né, Camila? Exato. Tá. Então, eu tenho do número um até o número quatro. Annelise, Karina, Ana Carolina e Letícia. Vou sortear do um ao quatro, o primeiro número. Bora lá. Sorteador. Número quatro foi o primeiro, que é a Letícia Fonseca. Eu acho que a Ana Lúcia também quer ser incluída no sorteio. Mentoria? Ou do Ecodot? Eu não sei, ela colocou o nome no chat. É. Eu acho que eu não botei o nome na hora. É da mentoria, né? Tá. Então, vamos lá. Vou incluir aqui no número cinco, então, a Ana Lúcia. E vamos de novo, do um ao cinco. Próxima mentoria. Olha, foi sorteado de novo o número quatro. Vou de novo. Número dois. Número dois é a Karina. Então, tá. Karina Contini e Letícia Fonseca. Estão aí, gurias? Dá um oizinho aí. Karina e Letícia. Oi. Eu, Letícia, estou aqui. Oi, Letícia. Obrigada. Então, tá. Feito. Depois eu passo para as gurias da trio, então, o e-mail direitinho de vocês e os dados para elas fazerem o contato. E agora vamos para o sorteio, então, da Ecodot, né? Temos do número um até o quarenta e três. Se a pessoa não estiver presente, eu vou repetindo até a gente conseguir, tá? Porque fazer o filtro aqui, hoje estava meio difícil. Então, tá. Um número de um a quarenta e três. Bora. Número vinte e quatro. Número vinte e quatro. Vamos ver quem é. Opa. Vinte e quatro. Ana Faustino, está aí? Ana Faustino. Não? Não. Próximo. Ai, meu Deus. Número quinze. Elis Lages. Está aí? Não. Oi, gente. Pelo amor de Deus. Figo logo. A primeira e a segunda já perderam? Número vinte. Thaís Ribeiro. Thaís Ribeiro. Não. Com gasto no sorte. Não. E passou a noite inteira e ficamos aqui, né? Número quarenta e três. A última da lista. Quem é? Annelise Pass. Eu vi esse nome. Eu vi também. Annelise Pass. Ó. Ó. Eu. Opa, aqui. Ela está aí. Então, tá. Parabéns, Annelise. Ganhou aí. Depois o povo da trio entra em contato, então, com vocês três ganhadores. Ganhadoras. É isso aí, gente. É isso aí. Como não temos perguntas, o sorteio foi um super sucesso. Todas as ganhadoras estavam na sala. Finalizamos o nosso meetup maravilhoso, agradecendo mais uma vez a presença da Camila. Imagina. E pelas super informações. Eu queria agradecer pelo tempo aí. Obrigadão. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite, gurias. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.